Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Quanto Mais Vida Melhor, capítulo 92. Guilherme Flávia solta Flávia Guilherme. Neném Paula vai falar com Chicão. Celina tenta fazer intriga contra Rose para Ruth. Chicão incentiva o time a destratar Neném Paula. Leona procura Carmen. Guilherme Flávia convida Flávia Guilherme para jantar. Paula Neném tenta ajudar Trombada no jogo, mas acaba expulsa. Neném Paula leva Bianca para sua consulta com Joana. Chicão avisa Paula Neném que perdeu o vídeo com a gravação da despedida de solteiro. Carmen pede para falar com Paula Neném. Celina implica com Flávia Guilherme. Neném Paula expulsa Chicão de sua casa.